Vamos preparar tortinhas de tapioca com frango, receita rápida, prática e deliciosa. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da EDI. Eu vou preparar para vocês hoje tortinhas rápidas, práticas e fáceis de fazer, com tapioca e frango, nessas forminhas individuais. Em um recipiente, você coloca dois ovos inteiros e bate. Adiciona duas colheres de sopa de tapioca, uma, duas. Essa tapioca aqui você faz, tipo a crepioca aqui, né? Também já vou colocar uma pitadinha de sal. Sal é a gosto, opcional. Mistura bem. Quem aí gosta de tapioca ou quem prefere a crepioca, conta para a EDI aí nos comentários. Gente, a nossa tortinha de hoje é com essa massinha. Vocês vão se surpreender com o resultado. Fiquem até o final do vídeo e confiram. Tudo bem misturado. Hora de colocarmos o recheio. Gente, recheio opcional, a gosto. O importante é que você, pesando esses recheios, dê 150 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas de frango desfiado, presunto e azeitona. Vou misturar esse total aqui, 150 gramas. Mas você pode fazer com legumes, pode fazer com carne moída. O recheio é aquilo que você tem ali na geladeira, né? Que é um lanche rápido, diferente. É só misturar aqui esse recheio. Essa travessa da EDI está bem grande, né? Não achei uma menor para a gente fazer. Foi essa mesma. Também eu vou colocar, é opcional aqui, um punhadinho de queijo parmesão fresco ralado. Vou colocar aqui, porque eu gosto bastante desse queijo. Mas é a gosto, opcional. Mistura, para a gente formar a nossa massinha. Recheio com massinha. Coloco também, uma colher de sopa de requeijão. Isso aqui é muito bom, né? Vai dar um gosto aí, bem legal nessas tortinhas. Mistura. Vocês estão percebendo que é só misturar tudo. Gente, preparem. Preparem, depois me contem nos comentários. Ah, e também me falam de onde você está assistindo esse vídeo. Por último, vamos colocar fermento. Uma colher de sobremesa. Mistura novamente. E está pronta a massa das nossas tortinhas. Olha, é só colocar nas forminhas. EDI, eu não tenho essas forminhas aí. Sem problemas. Você pode colocar nessa forma ou as próprias forminhas aqui para assar. Mas essas minhas forminhas aqui são bem legais. Eu sempre faço. E aqui fica bem legal. Coloco dentro de uma outra forma. Agora é só preencher as forminhas. Três quartos. Com a colher aqui mesmo, já vamos preenchendo. Eu vou colocar um pedacinho de queijo em cima de cada uma. Aqui eu tenho apenas uma fatia de queijo mussarela. Cortei em quadradinhos. Reparti para a gente colocar. São oito forminhas. Agora eu coloco uma pitadinha de orégano em cima de cada. Também é a gosto. Opcional. Também nesse recheio. Se você quiser colocar aí umas servas finas também. Fica bem legal. Agora é levar ao forno 200 graus. Em torno de 20 minutinhos. E estará pronta as nossas tortinhas. As tortinhas estão assadas. Eu vou aguardar esfriar um pouquinho. E já abro uma para vocês. Desenformando as tortinhas. Olha a facilidade. Ainda tem uma fumacinha aqui. Vou desenformar todas. As tortinhas estão prontas. Eu vou abrir uma aqui para vocês. Para mostrar bem de perto. Gente, esse aqui é um lanche delicioso. Preparem. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí ele vai degustar essa delícia. Hum, maravilhoso.